E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo pra um manso e não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de Glock Penta, um reserva, de PCX, tô baile de favela Hoje, hoje eu tô facin Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha sando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha sando na minha peça Voltei pra putaria... Tchau